Música Quero agradecer a Deus por esse momento tão especial na minha vida, na vida da minha família, na vida da família do 22, na vida do povo deste mês. Eu quero agradecer de coração as homenagens feitas à minha pessoa, como pessoa, como prefeita deste lugar. Eu quero dizer, a iniciativa desta reunião, onde escolhemos as mulheres representando os candidatos a vereadores. A intenção era de mostrar que nós mulheres somos competentes também e que a prefeita Silvinha tem a sua competência. As vezes eu quero pedir desculpa porque eu chorei e porque falei no comício passado que não falaria mais do meu concorrente. Mas, quando me atinge na minha vida pessoal, eu não gosto, porque a minha vida pessoal cabe a mim. Cabe a mim. Agora, na minha vida profissional, cabe a toda a população de Sandorândia. Onde o meu adversário, que não tem moral pra citar meu nome em palanque, onde disse que eu não sirvo nem pra ser mãe. E eu quero dizer, eu quero falar isso aqui bem alto, que eu acredito em ter alguém aqui curiando nesta reunião. De ser um povo de Sandorândia, que graças a Deus, meu filho fez 22 anos no dia 5 de outubro, que é o número da vitória, é o número da sorte. E quero dizer ainda, que eu sirvo sim pra ser mãe, porque meu filho, pode todo mundo visitar ele lá na minha casa, que é um filho bem tratado, que tem tudo que precisa de um quarto. E dizer ainda, dizer ainda ao povo de Sandorândia, que eu não preciso de usar o meu filho pra ganhar as eleições de Sandorândia. Onde? Onde? Que Deus o tenha no bom lugar, usando a imagem da dona Iracema pra ser eleito nas eleições de 2 de outubro. Isso, isso que eu chamo de incompetência, de usar as pessoas pra poder querer se eleger. Não, meu filho é uma criança bem saudável, que às vezes eu não ando com ele nas ruas, porque ele tem 22 anos, ele é uma criança pesada, ele tem problema de pulmão e problema de coluna, e não pode ter muito contato com a poeira. É por isso que eu não ando desfilando com eles nas ruas, mas é uma criança muito bem tratada. Isso me magoou muito. Eu falei que não ia mais falar do adversário, mas ele obrigou eu a falar isso. E justificar, e justificar que eu me considero, eu me considero uma boa mãe, porque sempre que ele precisou do tratamento médico, todo mundo sabe da minha preocupação como mãe, pra sempre estar levando ele o que é preciso eu estar levando. E eu quero dizer aqui essa noite, que eu quero pedir o apoio de vocês mais uma vez, me dê mais as oportunidades, porque eu sou uma boa mãe. Às vezes quando eu sinto que sou filha deste lugar, porque é aqui que eu nasci, é aqui que eu cresci, e é aqui que eu tô criando meus filhos, porque serve pra mim morar. Eu peço, me ajuda, dizendo o que eu pedi pelo amor de Deus, mas eu peço é adeus primeiro, pra poder me dar esse outro mandato. Porque, primeiramente, eu sempre eu tiver a humildade, a humildade fala primeiro em mim, porque eu sou filha de família humilde deste município. E quero dizer ainda, primeiramente, essa humildade, cada dia que passa eu quero ser mais humilde, porque nós não somos donos de nada, nossa vida aqui é passageira. É por isso que eu estou aqui pra pedir esse voto mais uma vez a vocês, com toda a humildade deste corpo aqui, dessa mente, pra poder vocês me dar esse direito dessa reeleição, pra mim fazer muito mais por esse povo. Quero dizer ainda que nós trabalhamos muito, que hoje o nosso lema aqui é falar das mulheres, nós temos muitos projetos desenvolvidos ali na Secretaria de Saúde, através da nossa equipe, que é uma ótima equipe, as nossas enfermeiras, os nossos coordenadores fizeram um bom trabalho, onde foram feitas, atendendo as mulheres, as necessidades que nós precisamos, foram atendidas através da nossa equipe ali da saúde, onde levando ali até a cidade de Gurubi, Palmas, Porto Nacional e Araguaína, Araguaçu foram bem atendidas, e vamos fazer muito mais, vamos criar vários projetos pra atender as mulheres deste município, porque nós precisamos valorizar a nossa... Porque esse número é o número da sorte, é o número da vitória, nós precisamos que vocês, que já abraçaram a nossa causa, e chamem seu vizinho, pedem o voto do seu parente, pra nos ajudar, porque pra nós termos a vitória no 2 de outubro, nós precisamos do seu voto, do seu apoio, que vocês empenhem na nossa campanha, porque não é a campanha da prefeita Silvinha, é uma campanha do povo de Sandoval, de todo seu município. Quero dizer ainda, quero dizer ainda que votam nossos candidatos a vereadores, nós temos as três mulheres, nós temos os nossos homens, que nós precisamos de homens e mulheres de coragem, e aqui nesse palanque tem, onde eu sinto nosso vice-prefeito Cláudio, por a determinação, pela confiança que a minha ele depositou também, de ser candidato a vice-prefeito mais quatro anos, porque é um time que está ganhando, não se mexe. Então, por isso, vamos votar no 22. E eu quero agradecer os vereadores, nos ajudem nessa luta, que essa luta é de todo o nosso povo de Sandoval, e quero que deixe o meu abraço a cada um de vocês, e agradecer a todos vocês, toda a família do povo de Sandoval, e convidar também para o nosso comício, lá no distrito de Dorilândia, no sábado, a partir das 17 horas.